orar com muita fé esta oração muito antiga e poderosa vamos a oração salve Enxumarabô, tudo vós faz se eu pedir e pode comandar todos os corações desse mundo e amarrar qualquer amor e transformando num amor perfeito e afastando a imperfeição Enxumarabô, faça nesse momento que a cabeça nome da pessoa amada Fique sempre a pensar em mim, faça que seja a hora que eu quiser e pensar nele, nome da pessoa amada Eu preciso muito que mexa em seus poderes Perturbe em todos os lugares, em casa e no serviço ou aonde esteja Meu Enxumarabô me transmita meus pensamentos Me ensina a telepatia e como entrar em sua mente As suas mãos são muito poderosas e pode controlar Me ensina e faça que seus pensamentos sejam íntimos E pense em mim a toda hora e a todo o segundo Eu te peço, restaure meu casamento e traga a minha felicidade de novo em minha vida Eu confio em vós e deposito todo o meu amor e minha fé em vós Enxumarabô, ensina ele, nome da pessoa amada Amê amar de verdade, restaura o seu amor Quando nós se conhecemos da primeira vez Neste exato momento, sempre esteja pensando em mim Enxumarabô, desperte logo e faça ligar para mim Diga seu nome Enxumarabô, encoste nele, nome da pessoa amada E desperte seu amor Me ligue agora, nesse momento E venha me amar, meu Senhor E tenha misericórdia da minha vida E desça nele e mude por completo a mente dele E seja só meu Enxumarabô, afaste todos amigos de perto dele E traga a nossa felicidade Estabeleça a paz, a união e o amor Nesse lar E amarre definitivo E faça uma brindagem Para que ninguém possa separar O nosso amor E nosso casamento E nossa união Nesse momento Vós cubra com sua capa E deixe invisível para todos os inimigos Dessa terra Eu te agradeço Meu Enxumarabô Por ter oportunidade De sentir Vós ao meu lado Nesse momento Que assim seja Amém Eu sempre estarei Divulgando esta poderosa oração Que assim seja Amém